Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra falar de novo sobre cirurgia bariátrica e vitaminas. Eu vou falar bem rapidinho sobre as vitaminas, tá? E se vocês acharem que foi incompleto, me peçam aqui embaixo que com certeza eu vou estar fazendo pra vocês. Vitaminas são também coisas que todo mundo tem uma certa curiosidade ou falta de informação, né? Por conta de ser alguma coisa que é obrigatório, pós-cirúrgico, né? Aquela coisa que todo mundo sempre me pergunta, né? Sabe? Todo mundo precisa tomar as vitaminas? Então é assim, gente. Todo mundo tem, sim, essa deficiência, né? Pelo menos nos seis primeiros meses. Deficiência de vitaminas que, como é os primeiros meses, você não consegue comer tudo que você deveria e coisa e tal, acaba que tem que sim repor isso aí de alguma maneira. Com uma comida a gente não conseguiria porque o nosso estômago tá menor. Então precisa sim tomar as vitaminas. E aquela outra pergunta também, né? São para o resto da vida? Depende muito do organismo para o organismo, tá? Então se aí você tiver uma boa absorção, né? Da parte das vitaminas ali, um ano o seu organismo tá recuperado, você já consegue comer direitinho, você não vomita mais, ou etc. Eu acredito que não seja mais tão necessário. Porém, um complexo vitamínico sempre vai ser bom você tomar. Principalmente algum que tenha vitamina C, né? Porque a vitamina C a gente ingere ela, mas no mesmo dia a gente já elimina. Então todo dia a gente precisaria tomar uma vitamina C. É muito de caso para caso, tá? Claro que uma pessoa que tiver um grau de anemia, uma dificuldade em absorção de algum nutriente, alguma vitamina, claro que essa pessoa vai ter que também estar tomando, né? Também sempre me perguntam se as vitaminas são caras, né? Já que é uma coisa que provavelmente você vai ter que tomar para o resto da vida. Que nem eu falei, né, gente? Não todos os suplementos, né? Proteína, sintética, todas as vitaminas, mas alguma ou outra com certeza você vai ter que tomar. E eu ainda tomo o Nexium, que o Nexium eu não mostrei aqui para vocês, não é vitamina, é um remédio para o estômago. E ele custa R$130,00 a caixinha. E dura... é, e é para 20 dias, eu acho. Não é não só para 15 dias ou é um mês. Mas ele é super caro, tá? Umas custam mais, outras menos, mas gira em torno de R$40,00. O Centrum é mais caro, já o Beneroc é 20, 25, né? Então é aquela coisa, né? Depende bastante, vai ali. Eu recebi bastante gente que me pergunta, ah, sabe, mas e se eu não tomar? E se eu não tomar as vitaminas? O que pode me acontecer? Bom, gente, é aquela coisa, né? Você fez uma cirurgia, você está com o teu organismo totalmente modificado, tem a parte do intestino aqui, a parte do estômago, a parte da absorção, tudo. Então, essas vitaminas já são para te ajudar, tá? É uma consequência da cirurgia, você ter que tomar a vitamina, você se suplementar, porque você não consegue mais comer o tanto de comida que você comia antes. Vocês querem apostar o quê comigo? que é o Igor me ligando. Alô? Ligaram na cara, bem bonita. Por quê, né? Então essa é uma consequência, gente. Então se você acabar aqui e não tomar, ninguém vai lá e vai te botar o remédio na boca, né? Não é obrigação, mas vai de cada um, né? Vai da cabeça de cada um. Você pode, a longo prazo, ter uma anemia muito forte, tá? Porque se o seu corpo não recebe as vitaminas que ele precisa, ele vai começar a demonstrar isso de algumas maneiras, né? Você pode ter desmaios, você pode ter falta de ar, você pode ter, gente, problema ósseo, tá? A longo prazo também problema de coração. Então, gente, isso aí é bem complicado, tá? Vitamina é uma coisa que a gente realmente precisa. São elas que fazem com que a gente viva, né? São as vitaminas, as energias, o carboidrato, tudo, gente. Então, é claro que se você não comer alguma ou outra, alguma diferença vai ter na tua vida, né? Ou seja queda de cabelo, ou seja unha fraca, ou seja imunidade baixa, ou seja qualquer outra coisa. Então é muito importante sim que vocês tomem as vitaminas, gente. Por isso que eu digo, você quer fazer a bariátrica? Tudo bem. Você já não conseguiu emagrecer de forma alguma? Vamos lá, vamos apostar na bariátrica. É uma nova chance de vida. Porém, tem que ter muito bem, ó, na cabeça, tudo que você vai passar e tudo que você vai precisar fazer pós-bariátrica. Porque não adianta você estar desse tamanho, fazer a cirurgia, ficar desse tamanho e começar a ir pro hospital. Porque você tá fraco, porque você tá doente, porque você tá anêmico, tá desnutrido. Então não adianta, né, gente? Não adianta você tapar o sol com a peneira, ou melhorar num lado e estragar no outro. Então se é pra melhorar de vida, que melhore de vida de verdade. Não é por causa aí de pouco dinheiro, que tem que pagar das vitaminas, ou alguma outra coisa, que vocês vão deixar de tomar essas vitaminas, tá? Porque realmente é muito importante. Se não fosse importado, os médicos não dariam, né, gente? Vamos e convenhamos. Bem, pessoal, eu acho que ficou bem explicado, né? Então eu quero agradecer todo mundo que tá assistindo os vídeos da bariátrica, que tá entrando em contato comigo, tá? Em breve eu vou lançar no Face aí um grupo só pra quem fez a cirurgia, ou pra também quem quer dicas de emagrecimento, ou quer fazer parte, etc, tá? Então em breve eu vou lançar aqui no canal, pra todo mundo poder ir lá e fazer parte. Se vocês tiverem alguma questão pra me fazer sobre a cirurgia, ou sobre a minha vida, ou qualquer coisa, eu vou deixar aqui embaixo o link da onde vocês podem estar fazendo as perguntas, tá? Se vocês sentirem que há necessidade de fazer um vídeo separado sobre as vitaminas, ou com algumas questões que eu não abordei aqui, me peçam aqui embaixo também, tá? Que daí eu preparo um vídeo bacana pra vocês. Gente, então é isso aí. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por me assistirem, por estar aqui comigo, por me apoiarem sempre. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica aqui embaixo no gostei, dá um joinha pra ajudar na divulgação, se inscreva no meu canal aqui pra receber os novos vídeos, compartilhe esse vídeo pra ajudar os seus amigos, ou ajudar quem precisa, né? Um super beijo e até lá. Tchau!